Aqui já está, já está a coisa, porque vê também esses semáforos, são novos, então eles vão substituindo, eles substituíram também os postos de energia, sim, os semáforos, ali assim é o músico e talo, pronto, é coisa do músico, existe uma academia Cibelos e temos um moçambicano que é um dos, pronto, né, está a estudar lá, está a fazer o seu mestrado, o Chico Matada, ele está a estudar lá música e ele também está integrado em muitos programas de música, é o Chico Matada, sim, não, este é Helsínquia, este é Helsínquia, é, é, coisas diferentes, é, aqui é o parlamento, o parlamento finlandês, e quando há, quando há alguma demonstração, as pessoas, é, sentam ali e demonstram, uma, duas, três, quatro pessoas, não tem nenhum problema, é, mas a boa coisa é que não há AK-47, não há AK-47, não há AK-47, não há nada, está ali, está ali as escadas do parlamento, é o parlamento finlandês, está aqui assim, tem câmeras, está tudo, está tudo na sua guarda, mas pronto, está ali, não tem nenhum guarda com arma, com coisa assim, com uma bazuca, não, está aqui, e até passa-se nesse passeio, sim, há pessoas ali a fazer as suas demonstrações, estão contra alguma coisinha, há vezes que até está, 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 tem sido cheio de jovens ou pessoas reclamando algo ou pedindo que o governo fizesse isto ou aquilo, exato, está ali, é, então este é o parlamento, é o parlamento finlandês, mas são povos livres, porque não há nenhum militar, não há nenhum, nenhum BTR, nenhuma, nenhuma bazuca, AK-47, sim, então ali está, é, estava a dizer, stop climate, catástrofe, então são mais ou menos, é, é, pessoas que, que coisa, e está aí o Chico, Chico Matada, está aí o Chico, sim, vou ver mesmo o Chico, é, gritei para ele, mas ele não cois, não, não ouviu, porque ele está, está a escutar, está a escutar música, então quando ver a ele, vou depois, vou depois desligar, está aí o Chico, aquele é o Chico Matada, o que eu vos disse, o baterista, é, o musicitalo, sim, ele vai ao, vai ao, vai ao, vai ao, vai ao coisa, à faculdade de música, é, Academia Cibelo, é este o Chico, o Chico que eu disse, é este o moçambicano Chico, e por coincidência apanhei ele, está-se bem, ok, vou desligar para conversar com o Chico.